Isso aí, isso aí, isso aí Mais alto, mais alto Pedro Não tô ouvindo, hein Eu e você A luz com a vez é doada pra domar As pisadas quando a gente morre Você me apareceu como um sonho E hoje eu sei que foi você que fez o meu mundo Dirá, seu, do, show Então, me diz Que eu sinto a nossa música do seu show Lembrou do fim? Já não é tão doce quanto só a sua dor E o mundo atrás, já não sei mais E agora A gente gostava de amor E agora Pra quem eu gostava de amor Tudo bem? Será que essa canção Para você Ajuda aí, galera Mais alto, mais alto Eu vou transformar E o povo Eu vou transformar A gente gostava de amor Eu sei o que eu Só quero que você saiba que eu Andei pensando muito em você E eu Você tá mais naquilo Você tá mais naquilo E o mundo tá aqui E o mundo tá aqui Seja hoje ou qualquer Vocês são a minha estrela guia Não é tão doce quanto a sua dor Já você chorou e lembrou do fim Que já não é tão doce quanto o sangue do chão Ficou na vida, já não sei mais